5 centavos ano de fabricação 1969 moeda da família do cruzeiro e que com defeito sua moeda agrega bons valores para colecionador amantes de anomalia Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no mismática HBP coleção há pouco tempo eu apresentei esta peça aqui no nosso conteúdo uma moeda diferenciada com dois defeitos de fabricação essas moedas é uma peça difícil de tá conseguindo porque ela já saiu de circulação aqui nós temos a característica de cunhagem do cunho marcado parte do design do anverso marca o reverso mas o que faz essa moeda valer muito dinheiro é a rotação de cunho no alinhamento padrão moeda giramos ela de cima para para baixo aqui nós temos o defeito do reverso horizontal para direita uma peça significativa com detalhe espetacular e você pode conseguir outros exemplares assim como o catálogo nos ilustra outras anomalias nessa data você também pode ter a oportunidade de estar conseguindo essas moedas com modificações na sua cunhagem aqui na ilustração do catálogo moedas com erros este design é representado em três datas 67 69 e 75 a quantidade de produção como podemos analisar são todas tiragem alta uma observação na 75 que essa quantidade de produção é junto com a moeda comemorativa da fauna nós temos o design ao invés de ser e fiz da república temos a figura de um boi a 69 temos uma quantidade de 548 milhões 716 mil e 303 uma tiragem muito alta por isso o valor dela comum sem apresentar nenhum tipo de defeito 50 centavos para mbc 1,50 soberba e 5 reais para moeda flor de cunho e esta é outro exemplar diferenciado como podemos verificar o cunho marcado desta moeda ele se tornou bem mais visível do que a que eu apresentei com o reverso horizontal para a direita observe só que parte do cabelo da e fiz da república demarcou com mais visibilidade nesta moeda uma observação a todos vocês quanto mais transparente o defeito do cunho marcado na sua moeda for mais valor vai ser agregado sobre ela essa peça aqui em comparação com a anterior se a anterior não tivesse o reverso horizontal para a direita essa moeda aqui ela valeria bem mais do que aquela demarcação que eu apresentei na rotação de cunho com alinhamento padrão moeda giramos ela de cima para baixo as características de cunhagem do anverso estão em perfeita condição uma peça já catalogada vamos para o catálogo conferir o valor para este cunho marcado no reverso parte do anverso demarcando a parte direita da imagem essa ilustração da 69 é semelhante a que eu estou apresentando o ângulo em que ela foi apresentada fez com que a ilustração da demarcação do cunho ficasse de forma com a visibilidade muito boa observe só que é o mesmo formato da que eu estou apresentando este detalhe também ocorre na 75 diferente mas com a visibilidade muito boa os valores é de 15 reais para a 69 e no ano de 75 que é mais difícil o valor é de 65 reais como todos podem verificar temos duas peças aqui semelhante com aparentemente defeitos bem parecidos só que não iguais uma com reverso horizontal que é o acréscimo de outro defeito faz ela valer muito mais e essa daqui com a demarcação mais significativa o valor dessa moeda praticado nas redes sociais entre os colecionadores fica na faixa de 15 a 25 reais já com outros tipos de defeito pode valer muito mais como a reversa horizontal uma peça que pode chegar a 100 reais fácil fácil e você pode estar encontrando outros tipos de anomalia aqui apenas peças da minha coleção mas eu não tenho todas as moedas anômalas do ano de 69 existe uma variedade significativa pode ocorrer batida seja descentralizada ou outros tipos de defeito e você possa ser um privilegiado em encontrar essas moedas que são muito cobiçada e procurada por colecionadores e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva no nosso canal ative o sininho para que quando novos vídeos for lançados inscreva no canal chegando em você em primeira mão fique com Deus um forte abraço e até a próxima e aí e aí e aí